Olha, veja só, hoje é um momento histórico, depois de quase 38 anos, um novo capítulo na história da política municipal está sendo escrito, com a eleição do Sr. Raimundinho de Alvará, com a maioria absoluta de quase 7.500 votos. Isso demonstra que a população quis mudança, queria mudança e mudou. Mudou apostando, confiando na credibilidade e no trabalho do Sr. Raimundinho de Alvará. Eu, como representante da coligação, estou feliz, lógico, mas toda a aposta da população foi em cima do Sr. Raimundinho. Um homem íntegro, um homem trabalhador e que vai mudar e fazer a história na cidade de Presidente Dutra.